Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. E aí, Alain? Nossa, estamos fazendo uma paligrada agora. Você não gravou nada. Treinando. Treinando, treinando, graças a Deus. Estamos aí tentando voltar a milhão, né? Lembrando que eu vou para o Nordeste e volto. E a nossa aposta vai valer, viu? Quem mete o shape aí. Ah, está valendo essa aposta? Achei que você ia correr. Sim, só vou para o Nordeste. E como é que foi o seu final de semana, pai? O que eu fiz no final de semana? Fui para a balada com você. E aí? Você deu os comentários do vídeo? A galera na rua, te conhece? Olá. A galera na rua. Falou, o Toguro quer te levar para o mau caminho? Foi. Falaram que... Sabe qual que é o comentário? Na verdade, eu vou debafar com você qual que é o comentário. Chega aqui, Teg. Meu parceiro Teg, chega aqui. Ele pode resumir bem isso aqui. Para quem não conhece daqui, é o arroba MCTeg. MCTAG. Famoso Glaubinho. Vai lá no Instagram dele e fala, Glaubinho, sua mãe vai te bater. Ele odeia isso. Pessoal, é o seguinte. Estava eu, Teg e Vanessa, final de semana. Tinha acabado de ir para a igreja. Olha, eu saí da balada junto com você e fui para a igreja junto com o Matheus. Você lembra, Matheus? É mentira? Lembro, é verdade. Fui até meio brisado para a igreja. Peço até perdão para o Senhor, mas chorei lá, deu tudo certo. Irmão, eu estou vivendo meio que o inferno astral na minha vida. Porque você ferrou comigo, irmão. É isso aí, pai. Eu participei de um vídeo quase ex-vídeos. Certo? Estou tentando mostrar uma transformação minha. que não sei se está dando certo. Eu estou fazendo pressão sem querer para as pessoas. E, ao mesmo tempo, os fãs estão fazendo pressão para mim no meio da rua. Hoje mesmo, irmão. Foi hoje? Hoje eu fui na padaria, irmão. Foi ontem. Que dia que ele foi na padaria? Foi ontem. Ele foi na padaria, irmão. Nossa, viado. Nossa, eu nunca passei por isso na minha vida, irmão. Todo mundo me dando conselho na padaria, irmão. Eu nunca vi isso. Padeiro. Todo mundo, é, irmão. Eu vi lá. Aê. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo, irmão. Fala com ele, irmão. É, fala com ele que o bagulho vai dar certo. Aí fala para ele. O pessoal está chamando ele para falar que vai dar certo. Aí fala para ele que é isso mesmo. Mano, todo mundo está falando que o Toguro é uma má pessoa. Todo mundo está falando para mim que o Toguro quer me arrastar para o meu caminho. Quer fazer eu virar um putão. Quer fazer nós virar... Quer fazer... Estão falando que nós estamos querendo fazer conteúdo com tristeza. Mas não. É que o Toguro, ele tem essa mania mesmo de filmar a vida real mesmo. Tipo, nós estamos conversando aqui. Tu não vai vir lá e filma. E quando vai ver, nós estamos falando a vida real. Mas, mano. Eu não sei o que falar para você, Toguro. Porque, tipo assim, minha carreira é tudo lindo. Tudo maravilhoso, tá ligado? Não tenho nem o que reclamar. Minha vida pessoal também não tenho o que reclamar. Às vezes nem tudo é do jeito que a gente imagina. Mas, continuo feliz. Continuo com Deus no coração. Continuo lutando. Treinando, tá ligado? Fortalecendo a mente e o espírito. Fortalecendo a carreira. Tipo assim, não minto para ninguém. Gosto de uma pessoa. Todo mundo aí nos comentários sabe quem é essa pessoa, tá ligado? Mas eu desejo tudo de melhor para ela. Desejo tudo bem para ela. Até porque você que me apresentou essa pessoa. Eu sinto que você é um padrinho verdadeiramente do nosso relacionamento. E se não deu certo foi porque foi moscada minha também. Claro, todo ser humano tem os erros, tá ligado? Cada um tem seus erros, mas eu sei. Eu sei. Eu admito não de eu errei. É até filmar na cara da tela. Estou filmando. Estou vendo, né? Eu admito não de eu errei, tá ligado? E às vezes a gente tenta voltar com as pessoas da maneira errada, tá ligado? A gente tenta voltar com as pessoas tentando fazer os amigos conversarem. Conversarem, tentando... Mas a questão é, só para resumir, só para eu entender, nosso amigo Tega, entender o nosso público TVD. O LAM mudou, é isso. Só para resumir. Se o LAM mudou? É. Irmão, não sou eu que vou falar que o LAM mudou. Eu acho que os erros fazem a gente se transformar. Se a gente continua o mesmo erro... Você tá ligado como é? Nós estávamos conversando sobre isso quase agora, tá ligado? Tipo assim, as pessoas veem a gente sonar na internet, veem a gente feliz, veem a gente curtindo, mas não sabem as lutas diárias que a gente passa. Acho que você vai ter o que você quer quando você aprender o que Deus quer e tá no caminho, porra. Você falou tudo. Tipo assim, eu não tenho mais mãe nem pai, você também não tem mais a família. É, pô. Então, tipo assim, a gente somos pessoas carentes. Às vezes a gente precisa de coisas simples que a gente nem imagina não ter essas coisas simples, tá ligado, irmão? Então, pessoal, vou falar a verdade pra vocês. Verdade da Félix. Vou falar a verdade pra vocês. Muita gente tá criticando esse cara aí, comentário aí. O vídeo viralizou, mas muita gente tá criticando, virou até meme, mas... Eu não vi crítica não, a galera quer que você liberte a Félix, que está dentro do Lã, e que ele... Vou falar pra você, esse cara aqui, ele fala brincando assim, mas é um cara que só tem a agradecer, se eu fosse por ele, não teria conhecido essa pessoa, não teria conhecido a Maçã Maromba, não teria conhecido esse lado fitness da vida, a vida é saudável. É um cara que eu vou levar pro resto da minha vida, porque vocês veem o Toguro, mas eu vejo o Thiago. Às vezes eu até debato com ele, fico bravo com ele, porque ele tá ligado que eu sou irmão dele, foda-se o hype, foda-se a fuma, eu quero saber, do coração, tá ligado? E ainda um dia a gente vai brincar, eu vou estar com o meu filho, com a minha mulher, com o meu cachorro, você vai estar com o seu filho, com a sua mulher, com o seu cachorro. Dando rolezinho no shopping. É, esse é o meu sonho, e a gente vai conquistar isso ainda, irmão. Você tá ligado que Deus tá com nós. Tá com nós. E vamos pra cima, esse ano é o nosso ano aí da bênção, vamos lá da vitória. Então eu quero resumir, Lã mudou. Lã quer voltar? Voltar pra quem? Pra pessoa? Eu queria, não vou mentir pra você, não adianta eu falar pra você, não quero voltar com a pessoa. Queria, mas também, tipo assim, eu não quero que o público vá lá e faça uma pressão pra pessoa, porque eu não quero que a pessoa volte forçada, não, mano. Eu queria mostrar verdadeiramente que eu mudei, eu queria mudar verdadeiramente que eu sou uma pessoa melhor, e pessoa melhor que eu falo assim, você homem que tá na sua casa, às vezes a gente mosca muito, tá ligado? Tipo, querer prender a pessoa, querer ter ciúmes com a pessoa, querer não deixar a pessoa viver a vida dela, a pessoa também quer viver a vida dela. Mano, não é porque é uma mulher, a gente vive isso das antigas, dos antigos. A criação de que só o homem pode trabalhar e a mulher tem que ficar em casa, coisa da casa e não, mano. Tá ligado? E com os erros a gente vai aprendendo isso. Tipo assim, amo a pessoa, gosto da pessoa, mas respeito muito ela e respeito a decisão dela. Se ela quer trabalhar, se ela quer viver, se ela quer curtir, é com ela, mas eu também não esqueço tudo que ela me mudou, eu só tenho a agradecer a pessoa que ela é e tudo que ela fez por mim, tá ligado? Aliás, eu tenho o seu iPhone 12 hoje em dia, na verdade, até isso é por causa dela. Então, tipo assim, não é por causa do dinheiro, porque eu consigo também o iPhone 12, mas é porque ela se preocupou comigo nessa situação, então eu só tenho a agradecer e é uma menina que, pô, tá maluco? É uma menina que sinto o amor não só de namorado por ela, mas sinto o amor de um carinho de ser humano, sabe? É uma pessoa que merece tudo de melhor, como você merece uma coisa maravilhosa na sua vida e por isso que você tá conseguindo. Do mesmo jeito que eu tag esse cara aqui, um dia eu tenho certeza que vai vencer, vai conquistar. Ah, apesar de você ter me ferrado um pouco com aquele vídeo, enfim, eu não perco as esperanças porque Deus sabe o que faz, eu não tô fazendo... Mas você sobreviveu, pô. Mas eu não quero jogar isso, fica parecendo que eu quero jogar pro público isso, pro público Porque o teu guru tá falando... Você ficou na sua, pô. Fiquei, não, fiquei... E não foi por causa de um vídeo, não foi pra fazer também, pagar de vítima num vídeo, fica parecendo que eu fui vítima do vídeo, não. É porque eu tô sendo assim mesmo, pra quem tá convivendo comigo todo dia, tá vendo que eu tô sendo assim mesmo, na igreja eu tô sendo assim. Eu tô tentando mostrar que eu mudei verdadeiramente, porque eu tô com vergonha da pessoa que eu fui, da pessoa que eu sou. Tipo assim, o Lan, eu me disse, Lan é da hora, mas o Caio tem que aprender muita coisa ainda, tá ligado, mano? O Caio é uma criança, um moleque ainda que erra pra caralho. Um moleque ainda que, às vezes, só a fala dele tem direito, só eu... Só o que eu penso vale. Se o Tag falar uma coisa, já não vale. Se a minha mina falar uma coisa, já não vale. Se o Matheus fala uma coisa, só a minha opinião vale. Então, acho que eu tenho que aprender a falar menos, não escutar mais as pessoas. E nessa vida nós é tudo marinheiro de primeira viagem, mano. Então, tem que parar um pouco de aprender, mas foi bom acontecer isso, porque talvez se ela não tivesse me dado essa lição, eu não teria aprendido. Então, acho que Deus escreve certo com minhas tortas, tá ligado? Tudo que tá acontecendo é pra eu aprender, pra chegar lá e um dia chegar, um dia poder chegar com... Quando eu tiver minha família, de verdade, poder olhar pro meu filho e falar, ó, seu pai agora tá fazendo certo, não vai praticar os erros do seu pai no passado. Então, acho que tudo acontece por algum motivo, tá ligado, irmão? E um dia, se Deus quiser, o Itoguro vai poder... Não dar coach pras pessoas, vai poder um dia, se Deus quiser, a gente vai poder olhar pras pessoas e falar, aí pessoal, já fomos cachorrões um dia, já fomos doidos, mas agora estamos aqui pra revolucionar e mudar a mente de todo mundo aí. Eu acho que é por isso que voltou essa amizade. E não pense que voltou essa amizade, porque eu terminei com a pessoa, não. Eu e o Itoguro voltamos, porque eu percebi que foi até um erro eu tirar essa pessoa daqui e, na verdade, não é que foi um erro tirar a pessoa daqui, na verdade, o erro foi ter muitos ciúmes, tá ligado? Tipo assim, é um cara que eu gosto de coração e tô aprendendo a lidar com ele e tá aprendendo a lidar comigo, tá ligado? Eu acho que todo esse sofrimento nosso tá servindo pra gente aprender, tá ligado? Tanto você, nas privações que você passa, o pessoal não sabe, mas eu sei, tanto eu, as privações que eu passo, que não é só questão de relacionamento, é questão de tudo, muita pressão, as pessoas querem que eu lance putaria, querem que eu cante, mas eu quero outra coisa e, às vezes, eu quero fazer uma coisa e as pessoas querem que eu faça outra, tá ligado, irmão? Então, tipo assim, é viver e aprendendo. Então, saibam, você que tá no canal aí do Itoguro aí, só deseje coisas boas pras pessoas, só deseje paz, só deseje felicidade, tá ligado? O que tá falando pra você é o Caio Tímida, aquele Caio que toda hora eu ia pro canto, porque, mano, quando eu tô de Caio, eu não consigo nem olhar pra câmera, eu fico tímido, tá ligado? Então, tipo assim, é... Eu só queria agradecer o apoio de todo mundo e queria pedir também pra vocês deixarem rolar. Se for pra eu e a pessoa voltar, a gente vai voltar. E eu só tô falando o nome da pessoa também pra não expor mais do que já tá exposto, tá ligado? A menina é muito boa, a menina é de muito coração, mas o Caio tá mudando e eu vou mostrar pra vocês e vou provar com atitudes e não com palavras que eu tô mudando e que eu vou mudar. Não tô nem aí pra mina, não tô nem aí pra mina que eu falo, as minas de externa, as minas de fora, não tô nem aí pra putaria, não tô nem aí pra condição, quero mostrar pra vocês que dá pra se divertir, dá pra chegar lá, dá pra virar bilionário e ser uma pessoa com credibilidade, tá ligado? Não é verdade? Tá dizendo, pai, eu tô... Eu tô... O que você tá? Tô solteiro. Eu tô solteiro, pai. Não, mas é viado, eu sei que você gosta de uma pessoa também. Não, não vem não, 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 não. Galera, tô finalizando o vídeo. Não, vai finalizar, não, não, não. Vai, 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 vai. Não, peraí. Vai, fora. Próximo vídeo. Saffona.